A maconha veio do Paraguai e foi encontrada em uma casa no residencial Buena Vista 3, em Goiânia. A droga foi trazida em uma caminhonete roubada e com placa clonada. Ela chegou em Goiânia pouco antes de ser apreendida. Mais de uma tonelada de maconha, que segundo a polícia, seria distribuída na capital e região metropolitana. Um prejuízo para o tráfico de drogas de mais de um milhão de reais. Vinícius Aleixo Gomes, de 26 anos, está entre os presos. Na quadrilha, ele tinha o papel de organizar os carros que seriam usados para transportar as drogas. Nós conseguimos recuperar também um veículo, um HB20, que ele foi locado de uma empresa de locação de veículos. E vencido o contrato, ele não faria devolução. Isso ele faz com vários veículos. Aí o que ele faz? Ele utiliza na prática de crime e depois ele revende como se fosse um carro Finan. Isto é, aquele veículo que está em débito no mercado, que não foi feito pagamento de parcela, etc. Só que na verdade isso é mais um estelionato. Então ele ganha dinheiro com isso também. Há menos de um mês, Vinícius foi preso pela mesma equipe do giro. Ele fazia parte de uma quadrilha que roubava carros. Na época, ele foi preso com outros seis homens e com eles foram encontrados sete veículos de luxo. Todos roubados. Segundo a polícia, ele foi solto no mesmo dia da prisão, depois de pagar uma fiança de R$ 5.500. Outros três homens também foram presos. José Urano Araújo de Souza Júnior, de 23 anos, que já tem passagens por tráfico de drogas. Everton Souza Dias, de 26, e Rubens Alves Silva, de 35. Esse esquema aqui, eu ajudava em trazer. O senhor que trouxe a droga? Não, ajudei só. E o senhor ganhou quanto para fazer isso? Cinco. Cinco mil? Uhum, cinco mil. Com a quadrilha, a polícia encontrou cerca de R$ 22 mil. Esta caminhonete também foi apreendida. Ela não tem registro de furto ou roubo, mas era usada pelos bandidos. A caminhonete verde, ela tinha o papel de batedor. Então, ela vinha na frente para verificar se havia barreira policial ou não. E para isso, ela utiliza um sistema de rádio bastante moderno, que é quase imperceptível, para poder enganar os policiais, não deixar de ser percebido, para não levantar a suspeição do que eles estão fazendo.